Música A deputada Ana Campagnolo falou na tribuna sobre o projeto de lei apresentado por ela que prevê exame toxicológico para professores da rede estadual de ensino A proposta altera o estatuto do magistério público estadual Além dos documentos já exigidos para o ato de posse no cargo passaria a ser obrigatória a apresentação de um exame toxicológico de larga janela de detecção com resultado negativo para drogas como anfetaminas e metanfetaminas incluindo êxtase, maconha e derivados, cocaína e derivados e opiáceos Há um certo problema com relação às drogas e esse problema já alcançou as escolas e não tenho dúvida que o problema das drogas está relacionado ao problema da violência Recentemente estive envolvida em polêmicas que falavam sobre esse assunto de uma certa forma para desacreditar o meu trabalho nas redes sociais e foi daí que eu tirei a inspiração para o nome do projeto, que é Escola Sem Drogas Na justificativa, a parlamentar afirma que o exame toxicológico já é aplicado a diversos integrantes na carreira pública e que as drogas, além de causarem danos à saúde, afetam a produtividade laboral A ideia do nosso projeto é que os professores que forem contratados para o serviço público para o magistério, sejam eles professores de nível superior, professores universitários ou professores de escola estadual, que eles apresentem junto com o exame admissional um exame toxicológico que prove que eles não são usuários de drogas O projeto de lei ainda precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça Trabalho e Serviço Público e de Educação antes de ser levado para a votação em plenário Legenda Adriana Zanotto